Rio Teste por Mac 17 de junho, 2018 10 e 54 World Sport Imagens 17 de junho, 2018 10 e 49 World Sport Imagens 17 de junho, 2018 10 e 33 Band Sport 17 de junho, 2018 10 e 29 Band Sport 17 de junho, 2018 10 e 27 Rio Teste por Alexandre Omerio e Liliane 17 de junho, 2018 10 e 25 Rio Teste por Mac